Nós sabemos que o Penafiel, como todas as outras equipas, quer da primeira, quer da segunda liga, é uma equipa que hoje em dia trabalha bem, que também tenta melhorar os seus pontos de jogo e nós temos que nos focar no nosso jogo, naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que nós temos que fazer e esse tem que ser o nosso foco. Eu por acaso tive a felicidade de estar num momento desses, de poder levantar o troféu na altura da Taça da Liga e pronto, é um momento memorável para qualquer jogador, é aquilo que qualquer jogador ambiciona, poder lutar por títulos, por troféus e pronto, foi um momento muito alegre da minha carreira e da minha vida e espero poder repetir. Foi um troféu, é sempre muito importante, sendo a primeira vez em Final Four, melhor ainda, que é uma novidade e pronto, é ali um espaço de tempo com dois jogos que um jogador está um bocado à parte daquilo que é o campeonato, está a tentar desfrutar o momento, está ali a debater-se com outra equipa que também quer o mesmo objetivo, também quer o mesmo troféu e pronto, e na altura conseguimos vencer e foi um momento mesmo marcante na minha carreira e penso que na carreira dos jogadores conseguiram conquistar o troféu.